O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra! Convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. O Governo do Estado encaminhou na sexta-feira à Assembleia o projeto de reajuste de 9,6% do salário mínimo regional. O prazo para envio da proposta havia sido prometido pelo chefe da Casa Civil, Márcio Biocchi, em reunião com representantes das centrais sindicais no dia 13 de fevereiro. Desde o ano passado, o Piratini realizou pelo menos três reuniões conjuntas, com representantes das centrais e do empresariado, mas não foi possível chegar a um entendimento. O percentual foi estabelecido considerando a média dos dissídios concedidos a categorias do funcionalismo público. Enquanto os trabalhadores reivindicavam reajuste de 11,55% e depois de 11,68%, índice aplicado ao salário mínimo nacional, os empresários defendiam que não poderia ocorrer nenhum aumento em função da crise financeira em âmbito nacional e estadual. As centrais sindicais devem ainda tentar que deputados façam uma emenda no projeto para que o reajuste chegue próximo à inflação, de 11,38%, o que ainda tem um futuro incerto. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.